MÚSICA MÚSICA No princípio era apenas o ver. O Zé olhar duro, rude, frágil, nu, sem amigos. O Zé que vagava solitário sobre a terra. O Zé foi o primeiro a ser feito. Eu fiz o Zé pra aprender a mexer com papel machê, fazer até onde grava pra fazer. Então, é... O Zé ficou um tempão sozinho. A partir da solidão do Zé, a mulher, a criança, o jovem e o velho foram criados. E com eles, as relações familiares, as brindadeiras, o amor e até a corpó. Eu acho que é importante... Essa explicação... Da onde eu tirei a tribo. O medo de ficar sozinho. A escultura de papel machê ganhou seguidores e a promessa de novos integrantes. Eu tenho um projeto de saber os bichos da tribo. Então, assim, cachorro, burro, vaca, cabra, né? A tribo é muito primitiva, né? O artista é, sem dúvida, a sua crise. E dela, não abre mão. A tribo é minha. A tribo não está vendo. Está vendo as obras que tem alma. Eu acho que a tribo tem alma. Essas pessoas querem comprar ele. Então, não dá... Não dá um buraco no meio da alma. As esculturas de Lourenço são grandiosas, fortes e crescidas. Ao mesmo tempo, rudes e inacabadas. A ideia que eu quero passar sobre isso é que nós não estamos prontos. Quem é que morre pronto? Nós temos que morrer pronto, mais pronto, sei lá. Mas, assim, a consciência que eu tenho é que uma vida só não basta. Artista completo, versátil. Porém, com as esculturas, objetos, pinturas e instalações com a mesma facilidade. Às vezes, eu misturo o funcional e o estético e o artístico. Então, assim, uma coisa não prejudica a outra. Eu ando na minha rotação, eu não gosto de ficar esperando a receita dos outros, sabe? Eu crio a minha, sabe? Porque, às vezes, eu erro na pimenta. Da fragilidade das esculturas em papel machê e da vontade de eternizar o trabalho, surgiram as obras infinitas. Essas esculturas de cimento, elas vieram pela necessidade de colocar no tempo, de botar essas peças no tempo. Porque o papel machê tem essa dificuldade. Ele não pode receber chuva, ele deteriora. Lourenço de Ben é filho de artistas e professores. Ainda criança, foi naturalmente levado para o caminho sem volta da arte. Hoje, ele dá aulas de pintura e criatividade em seu ateliê. E repassa conhecimento que acumulou ao longo da vida. A massa aqui é a polpa do papel batido com a cola plástica, o vinil, né? Branco. E isso aqui é o grude de polvilho doce. Eu faço com polvilho doce porque o cheiro é melhor. O grude, ele serve mais para lubrificar a massa, para ela ficar gostosa de mexer. Usar como cola, por exemplo, a cola que vai colar mesmo vai ser a plástica. Com a estatulazinha, você vai... Você aperta um pouco a massa. As pessoas vêm aqui para produzir. E eu acho muito interessante porque isso aqui, eu costumo dizer que eu não prometo curas, mas isso aqui cura muito, muito, muito. Talvez a pessoa não se torne um artista. Parecia a ajuda muito no dia. Maria, a pessoa não se torne um artista. A gente pode ver ePs mudanças. Então, vamos ver. Legenda Adriana Zanotto